O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em um encontro com empresários no Rio de Janeiro que o governo vai promover novas rodadas de privatização no setor de transportes. O ministro disse que o governo pretende fazer leilões de concessão de 44 aeroportos, hoje administrados pela Infraero, inclusive de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter um bloco encabeçado por Congonhas e um bloco encabeçado por Santos Dumont. Por que eles ficaram por último? Porque esses dois aeroportos são muito importantes para a sustentabilidade financeira da Infraero. A gente está convidando o investidor a se posicionar logo no mercado brasileiro, e a gente dissesse assim, olha, o melhor está ficando por final, Congonhas e Santos Dumont virão também. A gente fecha o ciclo, vende toda a rede Infraero. Em março, houve o leilão de 12 aeroportos. A previsão é de que haja mais duas rodadas. A última, no início de 2022. Além disso, nos planos do ministério, está a ampliação de concessões das rodovias, ferrovias e do setor portuário.